Olá amigos da TBN, o seu canal de notícias, você que está agora acessando o site tbnnoticias.com.br Nós estamos falando neste momento aqui em um estabelecimento comercial que acabo de inaugurar nesta segunda-feira E eu estou falando, é claro, aqui da empresa Só Peças Atacados Érico, você já tem muita experiência na área de serviços, em manutenção de motocicleta Você tem trabalho já no ramo aqui em Buritiza, peças e oficinas Agora você montou uma loja especificamente para trabalhar com peças e acessórios Fala para nós dessas novidades que você traz aqui para Buritiza Bem, Buritiza a gente mexe com oficina, tem quatro oficinas aqui no Buritiza já Aí a questão, no Buritiza está faltando uma loja com acessórios O pessoal procurava muito a questão de acessórios E nas lojas fica muito apertado a questão do espaço Então a gente resolveu fazer uma inovação As linhas de produtos, de peças e acessórios que você trabalha aqui nas suas peças? A gente trabalha com acessórios de rodas de liga leve Aro Viper, aqueles aros paredão que o pessoal gosta muito Trava de guidão, manopas coloridas, todos os tipos de manopas coloridas As manetes com regulagem, tinta alta temperatura de todas as cores Pneu cross, tudo em sistema de acessório para moto, tem tudo aqui Tá certo, para hoje, segunda-feira, dia de inauguração Tem uma programação especial para hoje aqui? Também tem alguma promoção especial para hoje, Erickton? Hoje está preço de custo, bem mesmo preço de custo No preço de atacado ainda está mais barato do que a gente vai vender Tem as peças de acessórios, né? E também temos as peças em geral de moto E tanto que a gente tem as empresas conveniadas, que nem a Tic Tac A Tic Tac Motos, a Badeco Motos e a General Motos Comprando aqui na loja e levando para instalar nas nossas oficinas A mão de obra vai ser bem mais barata do que a concorrência Bacana, qual o endereço da loja? Aqui é a Avenida Fora do Iguaçu, né? Antiga Consular, ao lado do Banco Bradesco Tá aí, obrigado, parabéns aí A empresa Só Peças Atacados Nosso amigo Erickon Inaugurando hoje aqui esse empreendimento em Buritiz E é claro, não tenho dúvida que será um grande sucesso TBN, o seu canal de notícias